O Drops de Jogos está aqui em frente, o SESC 24 de Maio, para o primeiro dia do Jogatório, o evento que acontece dentro do FESTA, o Festival do Aprender do SESC em 2023. O Festival Jogatório é uma mostra de jogos independentes brasileiros que está sob curadoria da firma Gamedev. A gente está dando um rápido giro pela feira e encontrou aqui vários profissionais desenvolvedores de jogos de muitas partes do país, não apenas do estado de São Paulo, e também os curadores dos jogos e a organização do SESC, que falou conosco. Olá, eu sou a Tatiana Nicolevati, educadora do SESC 24 de Maio, e hoje a gente está aqui com a Feira Jogatório, que faz parte do FESTA de 2023. E a ideia de fazer essa feira é uma ideia que a gente sempre teve, trabalhar com o público de games aqui no centro da cidade de São Paulo. E agora que a gente está retomando as atividades, as grandes atividades com o público cheio, a gente percebeu que era o momento e está sendo um sucesso e com certeza vai ser a primeira edição de várias. E essa programação faz parte do FESTA, que é o Festival de Aprender do SESC, que acontece anualmente em todas as unidades. E não só nesse fim de semana, nós temos programação durante todo o mês, sempre com uma temática diferente. E aqui no SESC 24 de Maio, a nossa temática desse ano são os jogos. Então teremos muitas atividades voltadas à criação de jogos de todas as áreas, desde costura, marcenaria, jogos de tabuleiro, design para games. Então venham conferir a nossa programação. E aí para produzir para a gente, nós chamamos o André Açai, que faz o Firmeza Fest e ele trouxe 40 expositores independentes de diversas áreas de games, principalmente os jogos digitais, mas temos também card games, RPG e jogos de tabuleiro. A realização está super tranquila, porque o Açai é experiente, então contar com uma produção parceira, assim, deixa tudo mais fácil, mais simples. O SESC 24 de Maio também tem uma infraestrutura que é bem suportada, então foi bem tranquilo de realizar. A gente acredita que as próximas edições vão ser maiores, nós desejamos isso. Dá para a gente pensar no Jogatório 2024? Ah, já é certeza que vai ter. O Jogatório 2024 já é certeza que vai ter. E ficamos muito felizes, estamos encantados aqui com a produção e a ideia é entrar nesse circuito aí. E confiram a nossa programação do mês, que é toda voltada para a área de games, jogos, jogos analógicos, em todas as áreas do conhecimento. Costura, marcenaria, jogos de tabuleiro, venham conferir.